Este mato celeste, azul cor do céu, que protege e guarda teus filhos na vez. Senhora rainha, tão linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. A coroa é prova de quem soube amar e pra ver teu sorriso olhemos a ti. Chuva de pétalas, senhora rainha, tão linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. Abençoa as famílias, o nosso país, as crianças e os jovens que serão mentir. Senhora rainha, tão linda estás, trouxemos presentes pra te ofertar. Surgir. Essa vela que você tem na sua mão, também essa vela que você tem no seu coração, que a partir desta querida presença, possa se espalhar essa luz por toda a face da terra. Ela que teve a honra e a graça de carregar Jesus a luz ao mundo, até hoje ela é responsável também por ser a nossa grande intercessora. intercessora, e nesse dia a sua nobre, nós queremos receber essa luz, e que essa luz possa ser espalhada.